Música Fala pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo no canal E dessa vez estamos de volta com mais Gameplay Geroi Trek 2 Brasil Buzz aqui no canal pra vocês E vamos lá, mano Música Vamos sair com o nosso busão Mais uma vez esse G7200 E eu preciso conversar algumas coisas com vocês no vídeo de hoje Que tá complicado, mano Deixa eu sair aqui primeiro Que tá complicado 2 mil anos depois Tá Mais uma viagem aqui no Brasil Buzz Vamos transportar aqui mais passageiros E hoje nós vamos para a cidade, cara De patrocínio ao nome da cidade Né, vai Por terminar o rodoviário Essa cidade está sendo esperada de Carga não, desculpa Passageiros, né, mano Eles têm que chegar lá De... Tá difícil, hein? Cara, é uma hora a mensagem Outra é a gesta de recrutar, beleza De segunda-feira às 14h13 da tarde Até segunda-feira às 10h53 da noite A renda do nosso trabalho A renda do nosso trabalho vai ser de 6.351 reais Está restando 7h02 para a gente terminar essa viagem E a nossa próxima para a vida se ganha daqui a 10h51min, fechou? Serão aqui 135 quilômetros até a gente terminar essa viagem Em duas horas e 13 minutos E, cara, é... Estamos de volta aqui no mapa Brasil Buzz Muito obrigado, cara Ao feedback que eu estou fazendo nos últimos vídeos de Brasil Buzz É uma série que você mais está pegando vivo aqui no canal Então, sério, cara Muito obrigado a todo mundo que assiste essa série Vocês gostam de mais esse Brasil Buzz E eu também, cara Então, realmente, muito obrigado É uma satisfação enorme, mano É... Fazer uma série que eu tanto gosto, mano E vocês também gostam Dando feedback lá, então É... Todo o meu esforço de gravar o vídeo para vocês Editar Enviar ele bem de noite, mano Quase na hora de dormir E com muito, muito sono Já para eu ir para o outro dia para a escola, mano Muito obrigado Porque agora eu sei que esse esforço está valendo a pena Eu sei que vocês estão apoiando bastante o canal Então, muito obrigado a cada um de vocês, mano Eu estou muito feliz no feedback que eu vou fazer nos últimos vídeos A gente está crescendo bastante Então, mara que a gente continue assim para o resto do ano, né, mano Então É isso aí É... Estamos aqui de volta no mapa Brasil Buzz Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte Eu não encontro mods de ônibus Na verdade, encontrar e encontrar Mas nenhum funciona No mapa, cara Está complicado Porque eles não aparecem no trabalho rápido E como esse mapa aqui A gente tem que mandar o MDB dele Para poder É... Usar ele Não tem como usar o save game Então, se eu colocar o save game nele É... Ele no mapa não funciona Porque É... Não tem como você mudar o MDB dele Se você tiver com... Um save game Então, sem saber o que eu faço É... Não sei o que eu faço, cara Porque no mapa eu só dei 7.200 aqui Não que ele seja o ônibus ruim, cara Não, eu gosto muito dele Eu acho o ônibus muito bonito Muito legal e tal Mas... Acontece que... Tipo assim Eu quero dar uma variada, sabe Eu quero ficar com o mesmo ônibus, sabe Então... Eu testei os ônibus de uma PAA Mano, eles não funcionaram Aqui no mapa Brasil Bus Então... Eu não sei o que eu faço Eu vou testar mais alguns Eu testei poucos, né Mas os poucos que eu testei Não deram certo Então eu vou testar cada vez mais modos Para ver se a gente consegue Algum modos legal Que funcione no trabalho rápido, né Mas é isso aí Olha só que legal essa partezinha, mano Vamos tirar a foto da capa do vídeo aqui mesmo Olha só Galera, eu vou tirar aqui mesmo a foto da capa do vídeo Porque tem até uma coletadeira ali atrás, mano Já para poder ficar chico do bacanizado, né Vai, deixa eu colocar tudo bonitinho Aqui Força do bluro aqui Faturação Olha lá, hein, mano Onde mudou o ponto de pano que está muito cabuloso Aí sim, mano Aí sim A cozinha é show, mano A cozinha é fininha, né, velho? Se eu quiser dizer para vocês Eu vou falar alguma coisa para vocês Não lembro o que que é Oh, meu Jesus Assim A empresa do nosso ônibus, mano A nossa A viação do nosso ônibus de hoje É a Royal Express Nunca vi Eu acho que eu já vi Nunca vi essa empresa, mano Eu não sei Eu não era pequenininho, mano Eu ainda sou pequenininho Eu tenho 1,49m Mas quando eu tinha, sei lá Uns 7 anos, 6 anos Eu não era louco com ônibus, velho Eu ainda sou Eu gosto muito de ônibus e tal, caminhão É por isso que eu jogaria Drake Mas era uma paixão louca, mano Eu era tipo assim Eu tenho vários ônibus de papelão, velho Que eu comprei Eu chegava a passar mal por todos os ônibus Eu chegava a vomitar e tal Eu ficava nervoso Porque os ônibus não chegavam Cara, era uma paixão muito louca por ônibus Eu ainda tenho Mas eu perdi um pouco de apego por isso Talvez seja até bom, cara Porque era uma coisa horrorosa, cara Era muito louco o meu apego por ônibus Era muito sinistro Então eu meio que desapeguei um pouco disso Mas eu continuo gostando, né É aquela, né, mano Você desapegou, mas ainda gosto E eu não sei se você já viu o nome dessa empresa, mano Mas ainda assim, muito show de bola Foi ao Expresso Isso aí, mano A nossa série de uma paia a buzz, mano Eu não vou estar fazendo Porque eu não quero repetir, né, mano Por exemplo, o mapa EAA normal Com caminhões Com o mapa EAA de ônibus, né Porque não muda o mapa, né, mano Nunca coisa que muda É que tem ônibus em vez de caminhões, né E aí, velho Eu acabei pegando esse mapa Brasil Buzz aqui mesmo Só que eu tô Sem saber o que que eu faço, né, mano Pra colocar outro ônibus aqui nele Aí, poxa, tem gente que pode falar assim Arthur, coloca o mod de dinheiro O mod de XP no jogo Eu já coloquei, gente Mas não funciona nesse mapa aqui Eu não consegui fazer com que ele funcionasse Então eu tô assim, cara Sem saber o que que eu faço, sabe Tô sem saber o que que eu faço Mas é isso aí Gente, o mapa tá muito legal, sério O mapa tá muito bem construído Muito bem feito Muito bem habitado Rodando 60fps lisinho O cara, acho que o único defeito mesmo dele É não incluir mais ônibus adicionais É mais ônibus Além desse que tinha 7.200, né Mas é isso aí, mano A gente vai convivendo com ele Até a gente encontrar outros modos bacanas de busão Que funcionem no trabalho rápido, né Sem ser no mercado de prato E nem você tem que comprar eles, né Se a gente não achar nenhum hoje, mano Vamos continuar aqui o dia 7.200 aqui mesmo, cara Porque eu acho ele um ônibus assim, cara Sensacional Um ônibus muito legal E eu não me importo, né Eu acho que você também não Porque um ônibus assim é muito legal, cara Então, cara Agora a gente tá Eu falei essa palavra cara muitas vezes Eu vou parar de falar ela Mas tudo bem A gente tá aqui chegando agora Na cidade de patrocínio Então eu vou te agradecer A todo mundo que assistiu o vídeo de hoje Se você curtiu Deixa seu like aí no vídeo, cara Se inscreve no canal Ativa o sininho e as notificações Para o YouTube certificar Não é bem multa, hein, mano Mas para o YouTube certificar Sempre que eu soltar um vídeo novo Compartilha esse vídeo com seus amigos, cara Porque isso me ajuda demais na divulgação do canal Então, mas é isso aí, cara É, meu Deus do céu Eu vissiei agora essa palavra Eu vou parar de falar isso, gente Tá ficando chato já Este Bom, é A capa dela foi pra vocês Em 8.30 peças e 4.4 por segundo O vídeo de hoje foi um pouco mais curtinho Mas eu acho que vocês curtiram, né, mano E eu joguei com o volume de 7.30 9.20 Não sei te falar isso, quem é isso Opa, é Que isso, cara Não, volta aqui Eu achei que era uma rodoviária Só nesse É tipo um ponto de ônibus, né, cara É uma baixão de bola demais, velho Eu vou fazer o retorno ali na frente Porque aqui é complicado, velho Gente, eu até fiz lá O retorno e tal Mas o jogo bugou, mano Ele simplesmente bugou E acontece o seguinte Agora É... Ele bugou Eu não consegui nem desencatar a carga Eu tive que cancelar o trabalho Porque ele não dava opção de internar Então, é isso aí Gente, eu aqui achando que meu plano ia dar certo, velho Eu dei uma volta inteira aqui no mapa E realmente eu vou ter que fazer a convite pra cá Eu vou ter que dar um tumé aqui Mesmo não podendo, né Gente, eu até cortei o vídeo, né Porque metade do vídeo foi praticamente eu aqui dentro, né, mano Nessa cidade Então Não pode, não pode Mas é a vida, né É a vida O que podemos fazer Nada Eita, mas Volta Aê, filhão É, poder Não pode Mas a gente faz isso, né Dois mil anos depois Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje até aqui Se você curtiu O like no vídeo, como eu falei antes Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação É isso pra você não perder meus próximos vídeos Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Muito obrigado por feedback que você me deu no meu canal É isso aí, mano Falou, valeu Um forte abraço Me aguarde no próximo gameplay Fui